Minha mãe, eu canto a noite. Eu canto a noite, canto o dia, canto a toda hora. Minha mãe, eu canto a noite, canto o dia, canto a toda hora. Minha mãe, eu canto a noite, canto o dia, canto o dia, canto a toda hora. Minha mãe, eu choro a noite, canto a toda hora. Neste amor em que me afundo, canto a toda hora. Minha mãe, eu choro a noite. Neste amor em que me afundo. Minha mãe, eu grito à noite Como um barco se afasta E se perde no mar alto Ao pé da onda mais casta Minha mãe, eu grito à noite Como um barco se afasta Minha mãe, o que fizeste? O que fez o teu amor? Naquela hora tardia Minha mãe, em que me pariste em dor Minha mãe, o que fizeste? O que fez o teu amor? Por isto sou este campo Minha mãe, tão magoado Que visto a noite em meu corpo Sem destino Mas com fato Que visto a noite em meu corpo Sem destino Mas com fato É fácil Minha mãe, não Vá lia Mãe? Vou cá Vá lia Mãe? 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 Vamos lá Mãe?